Proposta preliminar, diretrizes da revisão para o Distrito Ingleses do Rio Vermelho. A partir do diagnóstico preliminar de cada distrito, buscou-se identificar padrões de uso e ocupação do território para vias selecionadas, assim como as morfologias urbanas de cada localidade do distrito, que no caso de Ingleses do Rio Vermelho, envolve as localidades de Ingleses e Santinho. Avaliou-se também como o plano diretor atual tem sido pouco efetivo e como suas projeções e regulamentações estão distantes daquilo que se percebe e necessita a cidade. Ao não ser efetivo quanto à implantação de novos empreendimentos, o próprio plano tem limitado as condições que permitam a transformação dos bairros a partir, por exemplo, da implantação dos perfis viários. Na imagem da tela temos os diagnósticos preliminares de carências e potencialidades que envolvem limites territoriais, uso do solo, estrutura fundiária e ocupação do solo. No distrito de Ingleses, há grande discrepância entre os índices de uso residencial, 11,49%, e não residencial, 6,81%. Há mais moradias do que opções de serviços e geração de empregos na região. Esse desequilíbrio faz com que as pessoas tenham de buscar bens e serviços fora do distrito, causando deslocamentos desnecessários e problemas de mobilidade. É possível ver no mapa, em amarelo, os núcleos urbanos informais dos ingleses, que possuem um percentual de 66,35%. Esse alto índice representa a falta de parcelamento regular do solo, que limita equipamentos comunitários importantes como praças, postos de saúde e escolas. Podemos ver também uma baixa densidade urbana, com cerca de 35,68 habitantes por hectare. Esse espalhamento urbano compromete áreas ambientalmente frágeis, como dunas, morros e encarece a instalação de infraestrutura e serviços públicos. Também foram analisados os equipamentos públicos e os espaços públicos de Ingleses do Rio Vermelho. A imagem mostra que há apenas três praças instaladas no distrito. Isso é consequência dos poucos espaços públicos destinados aos equipamentos que a comunidade necessita, principalmente na região do Capivari, que concentra grande parte da população. Outros fatores analisados foram a infraestrutura e a mobilidade do distrito. Em relação à infraestrutura e mobilidade, a figura mostra vias estreitas e com poucas conexões. Isso faz com que as pessoas transitem por muitos quilômetros para chegarem em locais próximos. Além disso, em algumas vias falta pavimentação, iluminação e saneamento básico, reflexos da falta de parcelamento regular do solo. A estrutura viária deficiente do distrito é resultado do tipo de ocupação do solo, que produziu uma malha viária com estrutura incompatível com a população local e sem conexões viárias adequadas. Em Ingleses, construções que não respeitaram a previsão legal criaram grandes extensões edificadas que não possibilitam o acesso da população à praia. Os diagnósticos preliminares também levaram em conta aspectos socioeconômicos, empregos e serviços, habitação de interesse social, áreas de especial interesse social e zonas especiais de interesse social, como aparecem na tela. Na imagem é possível ver a comunidade da Vila do Arvoredo, com construções em áreas ambientais e risco de desmoronamento de dunas sobre as casas. No Distrito dos Ingleses, vemos áreas com grande concentração de renda, principalmente nas regiões próximas à Rua das Gaivotas. Foram analisados também paisagem e patrimônio, proteção ambiental e saneamento que você pode acompanhar aí na tela. O distrito possui sítios arqueológicos em áreas como Costão do Santinho e Ingleses, além das dunas, morros, praias, trilhas, ilhas e parques naturais, como o da Lagoa do Jacaré. Existe ainda um grande percentual de áreas de preservação permanente, que chega a 44,58% do território. As análises foram realizadas por uma equipe multidisciplinar, composta por geógrafos, arquitetos e urbanistas, engenheiros e outros profissionais, no âmbito da Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor. É possível visualizar o diagnóstico completo do distrito através do site Plano Diretor Florianópolis 2022. Como exemplo, a rodovia João Galberto Soares, uma das principais vias dos ingleses, tem a previsão no Plano Diretor de caixa de via com largura de 20,50 metros, mas atualmente possui entre 14,45 e 17 metros. Isso impede que equipamentos planejados importantes sejam implantados, como calçadas adequadas, ciclovia e faixa exclusiva para o transporte coletivo. O índice de caminhabilidade da via, que pode chegar até 10, é de somente 3,40 pontos. Além disso, apenas 14,39% do potencial construtivo da via foi executado. Com os incentivos como a outorga onerosa, haverá um estímulo para que o que o Plano Diretor prevê seja executado e torne o bairro mais completo. Após a análise prévia, quatro locais do distrito foram identificados como centralidades ou possíveis centralidades. Centrinho dos ingleses, ingleses norte, capivari e ingleses sul. Nestes locais foram destacadas as áreas e vias que possuem potencial de servir em diferentes níveis como centralidade de bairro a estas regiões. No centrinho dos ingleses, foram identificados os seguintes locais mostrados no mapa com potencial para receber incentivos. Áreas onde já é permitida a construção de no máximo dois pavimentos poderão somar, mediante outorga onerosa, até dois pavimentos, chegando à altura máxima de quatro pavimentos com os incentivos. Já as áreas onde já é permitida a construção de no máximo três pavimentos poderão receber até dois pavimentos, mediante outorga onerosa, totalizando a altura máxima de cinco pavimentos com os incentivos. Áreas onde já é permitida a construção de no máximo quatro pavimentos poderão receber até dois pavimentos, mediante outorga onerosa, totalizando a altura máxima de seis pavimentos com os incentivos. Vias integradoras e centrais poderão ter acréscimo de mais um pavimento no limite máximo do seu zoneamento, mediante outorga de desenvolvimento econômico. Na localidade Ingleses Norte, foram identificados os seguintes locais mostrados neste mapa com potencial para receber incentivos. Rua Luiz Elias Dauch, Avenida Lyons Internacional, Rua do Marisco, Rua dos Lordes, Rua das Gaivotas e Rua Recanto do Sol. Áreas onde já é permitida a construção de no máximo dois pavimentos poderão somar, mediante outorga onerosa, até dois pavimentos, chegando à altura máxima de quatro pavimentos com os incentivos. Já as áreas onde já é permitida a construção de no máximo três pavimentos poderão receber até dois pavimentos, mediante outorga onerosa, totalizando a altura máxima de cinco pavimentos com os incentivos. Áreas onde já é permitida a construção de no máximo quatro pavimentos poderão receber até dois pavimentos, mediante outorga onerosa, totalizando a altura máxima de seis pavimentos com os incentivos. Vias integradoras e centrais poderão ter acréscimo de mais um pavimento no limite máximo do seu zoneamento, mediante outorga de desenvolvimento econômico. Em ingleses do Rio Vermelho, foram identificados os seguintes locais mostrados neste mapa, com potencial para receber incentivos. Rodovia João Galberto Soares, rua Graciliano Manoel Gomes, estrada Dário Manoel Cardoso, rua Nivaldo Alfredo Silva, servidão Laureano Pereira, servidão Maria Silva Ramos, travessa Nildo Neponoceno Fernandes e servidão Arthur Luciano Garcia. Áreas onde já é permitida a construção de no máximo dois pavimentos poderão somar, mediante outorga onerosa, até dois pavimentos, chegando à altura máxima de quatro pavimentos com os incentivos. Já as áreas onde já é permitida a construção de no máximo três pavimentos poderão receber até dois pavimentos, mediante outorga onerosa, totalizando a altura máxima de cinco pavimentos com os incentivos. Vias integradoras poderão ter acréscimo de mais um pavimento no limite máximo do seu zoneamento, mediante outorga de desenvolvimento econômico. Em Inglês e Sul, foram identificados os seguintes locais mostrados neste mapa, com potencial para receber incentivos. Rua Mercúrio e Estrada Dom João Becker. As áreas onde já é permitida a construção de no máximo dois pavimentos poderão somar, mediante outorga onerosa, até dois pavimentos, chegando à altura máxima de quatro pavimentos com os incentivos. Já as áreas onde é permitida a construção de no máximo três pavimentos poderão receber até dois pavimentos, mediante outorga onerosa, totalizando a altura máxima de cinco pavimentos com os incentivos. As áreas onde já é permitida a construção de no máximo quatro pavimentos poderão receber até dois pavimentos, mediante outorga onerosa, totalizando a altura máxima de seis pavimentos com os incentivos. Vias integradoras poderão ter acréscimo de mais um pavimento no limite máximo do seu zoneamento, mediante outorga de desenvolvimento econômico. Importante ressaltar que a revisão não está propondo alteração de zoneamento e que as alterações estão sendo propostas previamente apenas nos locais indicados nos mapas. Os incentivos, índices e gabaritos da área aplicados conforme a proposta impactarão 29,70% da área urbanizada existente. As pré-propostas prevêem a aplicação de instrumento de outorga onerosa, ou seja, autorização de construir a mais sob contrapartida financeira. O proprietário é autorizado a construir a mais que o limite previsto no plano diretor, porém dentro dos limites, características e necessidades da rua. Em troca, ele fornece a implantação de, por exemplo, um espaço público, melhorias na mobilidade, oferta de empregos e serviços na região, entre outros. As propostas estão em discussão e serão encaminhadas somente após a participação da comunidade que irá colaborar com os estudos. Depois das audiências e encerramento da consulta pública, tecnicamente serão analisados os cenários com o impacto das propostas e consolidado o texto final.